Muito boa tarde, queridos ouvintes da Vibe Mundial. É com muito prazer iniciar mais um programa Alquimia das Ervas, um programa dedicado à sua saúde, natural e qualidade de vida, com oferecimento da farmácia Botânica Topan, há mais de 50 anos, conservando vidas especializadas em fitoterapia, nutrientes e também com florais. E nós aqui estamos aqui para ajudar exatamente a você se desintoxicar do seu organismo. Estamos aqui também com o Dr. Michel Vieira, que ele vai falar daqui a pouquinho sobre cursos da psicanálise, vai falar também sobre como parar de fumar com o raio laser. Também ele vai falar sobre problemas de hernia de disco também, a base de raio laser, que as pessoas tiveram resultados ao longo dos 20 e poucos anos. Boa tarde, Dr. Michel Vieira. Boa tarde, Alfredo. Boa tarde, ouvintes da Vibe Mundial. Isso aí, daqui a pouquinho vamos dar aquele recado. Exatamente. Então a gente vai falar aqui sobre qualidade de vida, vamos falar aqui um pouquinho sobre o anti-envelhecimento. E a semana da mulher foi antes de ontem, mas também prevalece o mês todo. Então as mulheres realmente hoje estão assim, independente. hoje a mulher não tem tempo para nada, ela sai de casa, ela começa a usar maquiagem dentro do carro, passa um batom, ela tem cargos importantes. E lógico que isso requer um tratamento específico, ela requer exatamente que hoje colocamos a mulher como sendo vaidosa, como tendo seu cartão de visita, procurando sempre a renovação celular, deixar, deixando sempre ali a impressão para as pessoas que ela precisa exatamente estar em evidência. Então nós vamos, lógico, colocar para as pessoas, as mulheres principalmente, que a partir dos 30 anos já começa a ter um declínio exatamente ali do envelhecimento. Então, exatamente por etapas, por que não com 30, 40, 50, 60, 70 anos não ficar bela, não ficar bonita. Isso, lógico, a medicina hoje está bastante avançada, a farmacologia. E lógico, a gente não pode esquecer de uma boa alimentação adequada, que precisa sempre estar em dia. Então, podemos colocar justamente como a mulher pode recuperar todas essas vitaminas, recuperar os hormônios, ter uma pele viçosa, ter os cabelos, ter o sorriso, sempre aparentando cada vez menos. Isso é sempre importante colocar para as pessoas. A gente coloca sempre isso, porque o mundo é assim. Hoje, vamos colocar, há um século atrás, vamos colocar que a vida das pessoas era de 40 anos. Hoje já aumentou para 74, 75 anos. Então, a longevidade está hoje em evidência. Então, é por isso que colocamos sempre esse projeto de anti-envelhecimento, para ter na velhice sempre uma vida saudável, ter essa consciência de que precisamos estar lúcido, precisamos estar ali com o corpo, com a mente em dia. Então, por isso que nós colocamos justamente esse programa de anti-envelhecimento. E é o que eu tenho para colocar para as pessoas, principalmente para as mulheres, ficarem belas, bonitas, que eu vou falar aqui sobre esse produto, que é o silício orgânico, que é o Estre Alimente. Ele é maravilhoso, o Estre Alimente. Ele é um suplemento alimentar oral apresentado em forma estabilizada, que é o silício orgânico, 20% maior a concentração do mercado. Então, completando com o colágeno hidrolisado e com aminoácido. Então, é importante sempre colocar que ele vai melhorar o aspecto cutâneo, a hidratação profunda, que é muito importante, a firmeza, a sustentação, a ação preenchedora de rugas, e também a porosidade capilar. O período em que a mulher começa a chegar, no período do climatério, da menopausa, os cabelos começam a raliar, ficam ralos, começam a cair. Então, aqui ela vai ter justamente essa sustentação que ela precisa, com a fixação de cálcio nos ossos, o fortalecimento do sistema osteomuscular também em idosos. Então, protege a articulação e ligamentos. Então, o Estre Alimente, hoje, ele vem fazendo um sucesso maravilhoso, porque ele tem essa capacidade num custo baixo, que hoje não precisa, antigamente precisava somente quem tinha condições, um poder aquisitivo maior, poderia ir numa clínica, fazer uma cirurgia plástica. E hoje, a medicina melhorou para muitos, para quem tem um poder aquisitivo menor, que ela pode exatamente fazer um tratamento em casa. Por isso que a gente coloca esses resultados que acontecem, porque o Estre Alimente, você pode exatamente usar o Estre Alimente, somente se você quiser usar ele para a sua pele, exatamente para você ter a sua pele muito mais viçosa, muito mais bonita. Mas também você pode usar o Estre Alimente Plus, que aí inclui também as plantas fito-hormônicas, quando você chega no período climatário da menopausa, você não ter aquele desconforto de você sentir ondas de calor, depressão, né? Tudo isso a gente coloca para as pessoas, porque vai ter essa dúvida, né? Então, eu quero esclarecer. Então, ele é maravilhoso, porque quando você usa o Estre Alimente Plus, você vai usar justamente o completo, o global, né? que ele vai trazer também as vitaminas C, a vitamina E, a regeneração celular. Então, é preciso colocar isso em dia, né? Então, ele é maravilhoso, que também você pode usar o Dense Nutrimen, que auxilia a amenizar as marcas de expressão e na diminuição dos sinais do rosto. Então, ele promove aquele efeito lifting e o preenchimento facial. Então, ele é maravilhoso, né? A gente coloca sempre, ao longo dos anos, né? Já estou aqui há 19 anos na Mundial, como o trio da mulher. Então, esse trio da mulher, ele é tão maravilhoso, gente, que pessoas que usam como uma manutenção. Então, existe, lógico, que para as pessoas, para as mulheres, principalmente, esse, o Estre Alimente, né? Ele é mais denso, né? Nesse sentido, né? Existe aquele para as peles mais maduras, que é o Bioarte. Então, por isso que colocamos para as pessoas que têm acima, vamos dizer assim, de 40, 50 anos, que usam o Bioarte. Que ele é muito mais concentrado. Então, é importante sempre colocar para as pessoas, dizer para as pessoas que já tomaram esse produto, né? Que é realmente o trio da mulher. Vamos ouvir agora esse depoimento maravilhoso que nós fizemos? Alô! Alô! Com quem eu falo? Fala com a Vanda de Itu. Vanda de Itu! Olá, querida! Vanda de Itu! Um abraço aí, pessoal de Itu. Maravilha! Vanda, o que que você, você tem alguma coisa para falar aqui para nós? Então, eu quero falar do trio da mulher, né? E assim, antes de conhecer, eu sentia assim, dores nos braços, nas pernas, sentia cansaço, né? Aí conhecendo, ouvindo vocês aí na Rádio Mundial, né? O programa de vocês, eu fiquei sabendo do trio da mulher, né? Aí você adquiriu o trio da mulher? Isso, adquiri, já estou no terceiro kit, estou assim, me sentindo muito bem, né? Hoje não tenho mais canseira em disposição, estou me sentindo muito bem. Hoje, que maravilha! Você adquiriu o trio da mulher, assim, nesse sentido, né? De melhorar de dentro para fora, é nesse sentido que você fez essa pesquisa e você se interessou exatamente? Sim, eu já estava tomando outros medicamentos, né? É alopático, mas a gente está sempre procurando algo melhor, né? Maravilha! Poxa vida! Então, você está se sentindo bem, né? Com o trio da mulher? Sim, muito bem! Que coisa boa, né? Porque você sabe, né? O trio da mulher, ele vai mantendo, rejuvenescendo, eliminando as células, ele vai renovando, na verdade, essa parte celular, né? Vamos dizer assim. Claro que o envelhecimento biológico, isso é inevitável, mas o cronológico, né? Ele vai amenizando e é isso que o trio da mulher, ele age diretamente. E você está fazendo mais algum tratamento lá na Botânica Tupã, Wanda? Além do trio da mulher? Sim, estou fazendo, sim. Agora, eu estou fazendo com a cactinha. Cactinha? É para emagrecer, né? Que eu estava, assim, ficando bem, já pesadona, né? Estava já usando o manequim 44 e indo já até para 46, né? Estava aumentando. É, sentia, assim, minhas pernas pesadas, a barriga pesada, né? Sim. Então, estava já, assim, buscando algo para não emagrecer, né? Sim. E você está há quanto tempo tomando o Cactinha Plus? Ah, o Cactinha faz um mês que eu estou tomando. Ah, sim. Você sentiu alguma diferença? Ah, já senti, já estou usando o manequim 42. 42? Então, você emagreceu? Emagreci, sim, emagreci. Quantos quilos você emagreceu? Ah, eu emagreci, eu acho que uns 2 quilos já, porque, assim, usava 44, estou usando 42 e já deu uma, como diz assim, uma enxugadinha, né? Maravilha. Então, você está realmente se dando bem, você está feliz agora, não vou dizer que você está sorrindo para as paredes, né? Mas você está sorrindo de orelha a orelha, pelo jeito, hein, Amanda? Ah, e eu estou feliz, porque, assim, eu me sinto mais leve, eu senti, assim, pesada as minhas pernas, sabe? A barriga, tinha dificuldade já para calçar o sapato, né? Eu falei, meu Deus, se continuar assim, como é que vai ficar, né? Poxa, que maravilha. Importante sempre a gente conseguir o nosso objetivo, gente. A gente conseguir, muitas vezes, não se conformar com aquilo que, muitas vezes, é dito, né? E as pessoas não conseguem solução, né? E no sentido de você sempre procurar alguma coisa que possa não prejudicar os nossos outros órgãos, do nosso organismo, né? Porque a Wanda está tomando o Trio da Mulher, que é totalmente natural, está tomando o Cactinia Plus, que é totalmente natural, e está agindo diretamente, porque ela age desintoxicando totalmente o organismo. Então, nesse sentido, você está muito bem, Wanda? Sim, estou feliz, viu? Estou muito feliz, assim. Agora, o problema é a roupa, né? Que a calça tem que já pôr uma cinta para apertar, mas isso daí não tem problema. A gente troca de roupa, né? Quer dizer, a gente muda para um número menor, né? Ah, mas aí... Aí é uma coisa que você pode... Você pode ficar tranquila, porque o seu objetivo você está conseguindo, né? Que é emagrecer, exatamente, né? A roupa você pode deixar para depois. Isso. Ah, maravilha, então. É, eu fico contente, então, porque você é um ouvinte, você é uma cliente da Botânica Tupã, Wanda. E você, então, recomenda para as outras pessoas, assim, também, tomarem essa ação nesse sentido de melhorar a sua saúde? Recomendo, sim. A gente tem que cuidar da nossa saúde enquanto é tempo, né? É, é verdade. Pois é, gente. É importante sempre você tomar essa ação, essa atitude, né? Então, para você adquirir o Estee Alimente, plus, você ligue agora na Botânica Tupã e também o Dense Nutriment, né? Ou o trio da mulher, ligue agora 33 83 94 00, 33 83 94 00, ou 42 28 16 18, 42 28 16 18. Você liga lá que nossos consultores estão de plantão para atender vocês da melhor maneira possível. Então, lá elas vão facilitar para vocês no cartão, no cheque, ou você pode fazer o depósito em conta corrente. Então, é importante sempre dizer para vocês que vocês vão ter, né? Hoje a promoção, vocês vão ganhar hoje de brinde a loção corporal conforme você for fazer o seu pedido, né? Você já ganha em homenagem aqui, o mês da mulher, o dia da mulher. Então, você ganha a base de mil flores, essa loção corporal. Então, não deixe de aproveitar essa promoção. Então, ligue agora na Botânica Tupã. 33 83 93 94 00, 33 83 93 94 00. Muito bem, vamos aqui seguindo aqui nosso programa, sempre falando aqui. Então, as mulheres hoje podem se sentir privilegiadas, né? Porque a Botânica Tupã fez essa homenagem, inclusive colocando no Instagram, no saque da Botânica Tupã. Está lá, realmente é maravilhoso. E vamos aqui agora falar com o doutor Michel Vieira. Realmente, o curso que ele estava me falando, a gente estava falando aqui em OFF, né? O curso de Psicomácia, é sempre importante. Que a pessoa vai ter um autoconhecimento aí nesse sentido. É que a pessoa vai buscar realmente a sua condição de vida aqui na, vamos dizer assim, aqui na Terra, né? Porque muitas pessoas perguntam, mas qual é a minha missão, o que eu estou fazendo aqui, por quê, né? Ela pode descobrir muitas coisas sobre isso, doutor Michel. Pode, o curso realmente da Psicanálise Espiritual, ele tem esse objetivo, né? A gente tem um slogan assim, que é, caminhe que a vida vai te encontrar, né? Ou seja, não ficar parado assim nessas coisas que, porventura, são momentos, né? Não é a vida inteira, que a pessoa está precisando dar uma ancoragem nela mesmo, né? E o que acontece? O Psicanálise Espiritual, ele aborda, além do consciente e subconsciente, que as outras escolas focam, né? Que é o berço onde se desenvolve a Psicanálise. A gente considera isso, mas a gente avança para mais outros três níveis de existência do ser humano, né? Então, a gente conseguiu aí uma inovação, de certo modo, nesses anos e uma oportunidade a mais de você se encontrar, né? Dentro desse autodesenvolvimento, que é a proposta inicial do curso, que é uma plataforma EAD, né? É um curso livre, qualquer pessoa que se interessa pelo autodesenvolvimento, Então, ela pode estar fazendo na casa dela, de acordo com o que ela vai fazendo os exercícios, liberando-nos os conteúdos, passo a passo, até você tendo dificuldade. Hoje, a gente estava até falando da tecnologia, né? Tem o telefone, tem os smartphones, tem o Skype, né? Uma série de coisas que não tem motivo para a pessoa não ter um autodesenvolvimento, né? É uma coisa que, tendo um sinal de internet, você tem o mundo na sua mão, né? Então, é um curso ilimitado. A pessoa está lá no Acre, está no Amazonas, pode fazer o curso. Qualquer hora é hora, né? Clicou no nosso programa lá, ela vai ter acesso, né? Você pode saber mais informações do curso no www.mvs.fst.br. Eu posso acessar também o nosso WhatsApp, que é o 119-9156-3205. 9-9156-3205. É, fala um pouquinho sobre... É uma abordagem interessante. Interessante, realmente. Boa. E tem atendimentos também, né? Às vezes a pessoa tem essa dificuldade, não quer fazer, quer resolver uma questão momentânea, ela pode estar fazendo uma psicanálise espiritual, colocando toda a questão dela e vai fazer um trabalho de momento, né? É realmente bastante... Com a psicanálise. Interessante. E as pessoas podem, de repente, ter suas vidas mudadas, né? É, ajuda muito nesse ponto, né? Duas cabeças pensam melhor que uma, né? É verdade. Interessante. E me fale agora, como parar de fumar com o raios desejo? Pois é, ao longo desses anos, a gente vem vendo que o cigarro não tem nada a ver com a qualidade de vida. Você estava falando até agora há pouco do envelhecimento, né? Muitas culturas, além da nossa, é uma exceção, claro, mas as culturas orientais se preparam para o envelhecimento, né? Você chega a ver lá pessoas com 90 anos, 95 andando, coluna ereta, sem tacapenga, né? Então, eles se preparam ao longo da vida para chegar na velhice, né? Então, é interessante você que quer uma qualidade de vida tirar o cigarro da sua vida, né? E o laser tem essa proposta. Uma aplicação você já colhe os benefícios do quê? O laser vai bloquear o neurotransmissor entre dopamina, serotonina e nicotina. Então, a pessoa vai ter mais facilidade para fazer, assim, o seu programa para largar o cigarro, tá? E nesse caminho, o laser também tem aplicações para quem tem problemas da hérnia do disco intervertebral, né? Problemas da coluna, causados tanto pela não preparação para o envelhecimento, como também por, atende até hoje, crianças e adolescentes que estão viciados no celular, no computador e se entorta num sofá e fica ali e, de repente, ele adquire uma esculiose, adquire uma hérnia de disco com pouco tempo. A gente está tendo muito disso, cervicalgias, né? Por causa de problemas em celulares e foco direto. Então, beneficia-se também com o laser através também de uma técnica intravascular, que é a ELIB. A ELIB é um laser aplicado dentro do sangue da pessoa. Vai, então, fazer o quê? Deixar o sangue mais alcalino, vai tratar problemas de artroses, artrites, né? Então, uma série de benefícios. E é tudo em dolor, né? Em dolor, totalmente. Anote aí, então, para você não ficar de fora, 11991563205, curso da psicanálise espiritual, aplicações a laser para cigarro, hérnia do disco, né? E problemas intravasculares, tá? É isso aí. Maravilha. E eu falei aqui das mulheres e agora vou falar aqui, passar o recadinho aqui do tio do homem, que ele é maravilhoso, né? As mulheres pediram para seus parceiros e eu vou passar, que são nove tipos de plantas, maravilhoso, né? Essas plantas, né? Justamente para recuperar as energias perdidas, né? Então, leva plantas como ashwagandha, epimédio, mucuna, longjack, xantoparmélia. Então, para esgotamento físico, mental, né? Para ativar a memória, para ter essa parte cognitiva em evidência, né? E também recupera a libido, né? A ereção, a falta de ereção do homem. Que maravilha esse trio do homem totalmente natural, sem contraindicação nenhuma. E também, para quem adquirir o trio da mulher ou o trio do homem, no segundo kit, 50% de desconto. Então, o telefone, né? É o 33 83 94 00. 33 83 94 00. Também, gente, para você que quer parar com o vício da bebida alcoólica, ter o catinguíra anti-alcoólico. É maravilhoso, porque são plantas descobertas na floresta amazônica, gente, que ele inibe, né? Ele dá aquela aversão à pessoa. Então, a pessoa sente cada vez menos vontade de beber. Por quê? Ele age no setor de desintoxicar a parte hepática, ali onde a bebida, né? Tomou conta, né? Da pessoa. Então, desintoxica o organismo. Ali, despertando o paladar, a pessoa começa a ter um paladar melhor, um discernimento melhor, agressividade, elimina totalmente. Um tratamento que você faz por três meses e você realmente para com o vício da bebida alcoólica. 33 83 94 00. 33 83 94 00. Bom, gente, já estamos chegando ao final do programa. E eu quero sempre agradecer a vocês, queridos ouvintes da Vibe Mundial, né? A rádio que toca a sua vida. Realmente toca mesmo, né? Com mais de 150 comunicadores ajudando vocês aí a ter uma vida melhor, uma qualidade melhor, né? Lembrando que o nosso site é o www.farmaciatupa.com.br E o nosso endereço físico é na rua Rio Grande do Sul, número 142, ali no centro de São Caetano do Sul. Então, das 8h30 até as 18h30, durante a semana, de segunda a sexta, você pode procurar também. E ao sábado até meio-dia e meio. Agradeço mais uma vez ao doutor Michel Vieira e... Fico grato também, Alfredo. Estaremos aqui no próximo programa. Fiquem com Deus e estaremos falando sempre sobre saúde e qualidade de vida. Fiquem com Deus e estaremos vendo as mentionedes? A CIDADE NO BRASIL